Boa noite. Cães farejadores vão entrar em cena mais uma vez. Os alvos dos policiais de quatro patas são traficantes que comandam a venda de drogas na cidade de Suzano. Durante a abordagem, quando tudo parecia que nada de listo seria encontrado, os PMs decidiram averiguar os arredores de um bar. Foi aí que veio a surpresa. O operação de risco está no ar. É hora de ação. Aqui é a comunidade do bairro do Monte Cristo, ponto conhecido de tráfico de entorpecentes. Vamos entrar pela principal, que é outra viatura. Uma das equipes vai dar a volta para que os indivíduos corram na nossa direção. Ponto de difícil, difícil acesso e muitos meios de fuga para os indivíduos. As equipes desembarcam e cercam a entrada da favela. Alguns suspeitos são abordados na frente de um bar. Todos passam pela revista. Foi preso já? Não. Respondeu o processo? Conduzido para a delegacia por algum motivo? Não tem nada, nada. Nada? A mora é na onde? Mônica, o mão. Mônica, o mão? Tá fazendo o que aqui? Só vim aqui porque o rapaz que mora aqui... Tranquilo, tá com o seu documento aí? O documento da moto e o meu documento. Pega o documento pra mim. Minha moto tá ali do lado. Tá. Pega o documento. Seu documento. Acabei de encostar. Tira o documento do plástico. Pega a chave, chave. Guarda ali, os três pra mim. Guarda pra lá, por favor. Guarda pra lá. Você também, bacana. Guarda pra lá. Então, vamos ver. Vamos ver. Não, estou aqui. Desencosta na abertura aí, bacana. Desencostada. Desencosta na abertura aí, bacana. Desencosta. Não é encosto, não. Desencosta. As averiguações continuam. Os cães farejadores entram em cena. O cão policial faz buscas por todos os cantos. Foi preso já, bacana? Já fiz já. Preso de o quê? No tráfico. No tráfico? Onde que foi isso aí? Aqui mesmo. Aqui mesmo? Quando que foi isso aí? 2013. 13? Condenado a quanto? 5 anos e 10 meses. Puxou quanto no fechado? 5 e 9. Sua matrícula qualquer. Moro aonde? No Rio de Janeiro. Moro de Apebe tá fazendo o quê aqui? Meu parente aqui. Tava vendo o vinho de serviço e ia passar pra ver os pessoal aqui, senhor. É? Trabalho é onde? Lá andando em Palmeiras, estudante de servente. O patrão mora nem na rua, nem embaixo. Tá caindo com as roupas de trabalho aqui, ó. A varredura prossegue. Nesse momento, o cão sinaliza algo estranho. Puxa um pouco do lado. Puxa um pouco do lado. Vamos lá. Vamos lá. Com isso eles tentam minimizar o prejuízo. Se abordar lá, ele sempre vai ter uma única porção. Só que a gente estava observando já de longe, então conhecia já a sistemática deles. Foi mais a identificação de quem estava servindo e o apoio dos cães para achar sempre nesse raio aqui, de 50 a 100 metros deles. Da maneira que a droga está aqui, ela já está pronta para venda? Sim, está pronta para venda. A droga já está endolada e pronta para venda. Eles não costumam ficar com muitas moedas, porque são facilmente identificados com o traficante pelo dinheiro trocado e a porção. Então eles preferem deixar os trocados junto com a droga e ficar com a quantidade só de dinheiro. Até uma quantidade mínima aí, no máximo uns 100 reais no bolso. Uma quantidade significativa, tá? Sim. Próximo a meio quilo de droga aqui, na quantidade significativa. Os cães, independente da quantidade, se tiver algo próximo, eles acabam encontrando? Sim. Para os cães, para eles não mudam. Uma porção e uma tonelada, para eles é a mesma coisa. Eles vão sempre em busca do brinquedo deles. Policial, uma dúvida que muitas pessoas têm é se o cão, durante o treinamento, tem algum tipo de contato com a droga ou se o treinamento funciona de alguma outra maneira? Não, contato nenhum com a droga. O cão, ele trabalha, por isso daqui. É um brinquedo que ele foi treinado desde criança, né? O cão, ele trabalha para agradar o condutor e pelo prêmio dele, que é o brinquedo. Assim como nós trabalhamos, né? Pela honra e pelo nosso salário, ele trabalha para nós pela amizagem e pelo brinquedo dele. Sergento, qual o procedimento agora? Agora nós vamos conduzir os indivíduos, levando os entorpecentes todos encontrados ao DP central de Suzano e apresentar para a autoridade de plantão. A princípio, os suspeitos são os abordados aqui atrás do barrado? Sim, eles foram avistados pela outra equipe, saindo daqui e indo para o lado de lá. Os três. Um local aqui já de conhecimento das equipes? Já um ponto conhecido de tráfico. Um local de difícil acesso, acho que você percebeu, né? E vários meios de fuga. Por isso eles utilizam desse artifício para poder despistar a viatura que aborda eles do outro lado. Sem os cães, a localização da droga por estar enterrada seria bem mais complicada. Bem mais complexo. Realmente difícil de encontrar. Eles já utilizam isso porque já aconteceram prisões anteriores. E esse é um meio de tentar se desvencilhar de ser preso. Os três recebem voz de prisão e são algemados. Agora vamos conduzir os entorpecentes encontrados, dinheiro e os indivíduos ao DP Central de Suzano, com a autoridade de plantão que ela tome ciência e vê com o destino da ocorrência. Legenda por Sônia Ruberti